Hoje a gente está num evento que marca o início do funcionamento aberto ao público das esteiras acessíveis aqui incrementando o nosso programa pré-acessível. É importante a gente dizer que essas esteiras dão maior conforto e segurança para a pessoa com deficiência porque elas nivelam o solo propiciando um caminho linear para as pessoas com deficiência. Hoje é o primeiro dia que eu vi, tomei conhecimento desse projeto. Achei muito interessante não só para os deficientes como também para as mamães que vêm com carrinho de bebê porque a dificuldade de andar com carrinho de bebê na areia sem esse tapete é um projeto ótimo que eu acho que traz muitos benefícios para todos aqui da nossa cidade, não só os deficientes como as mamães e todas as pessoas que precisam.